Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, tá certo? Vamos para mais uma aula e a aula de hoje é a aula de número 110, uma aula de ciências humanas e o nome da nossa aula de hoje é vegetação do Nordeste. E aí a Pro colocou na capa do nosso slide um tipo de vegetação que é bem comum, bem frequente aqui em nossa região, que é a região Nordeste. Lembram nas aulas anteriores que a Pro apresentou para vocês o país, o Brasil, e aí a Pro conversou com vocês, que ele é dividido em regiões, em pedacinhos pequenininhos, em cinco regiões, que é para a gente poder estudar melhor, para a gente poder analisar melhor todo o nosso país. E é um país tão grande, tão diverso, então por isso que a gente divide em regiões. E o Nordeste é uma dessas regiões e é justamente a região em que Feira de Santana está localizada, né? Nós estamos na região Nordeste, certo? Então essa plantinha aqui que a Pro colocou no slide aqui para decorar, o slide bem bonito para vocês. Quem lembra qual é o nome dessa plantinha? É um cacto, né? E aí tem algumas diferenças entre cacto, entre mandacaru, né? Fazem parte da mesma família de plantas, né? E aí cada uma delas, dependendo da sua característica, vai ter, né? Vai ser ou cacto ou mandacaru. A nossa aula não vai ser para diferenciar eles dois, tá bom? Vai ser para a gente ver, analisar toda a vegetação, né? Ou boa parte da vegetação do Nordeste, tá bom? Então vamos lá. A Pro, né? A gente trouxe para analisar aqui uma reportagem, né? Um texto informativo sobre a vegetação Nordeste. Ele se encontra no site, a Pro vai abrir aqui o site para vocês, a Pro vai falar o endereço e aí se você puder, né? Em outro momento da aula, quando terminar a aula, se você tiver acesso à internet, você pode estar pesquisando, né? Essa informação nos sites. Se você não tiver acesso aos sites, né? E você, na sua escola, tiver uma biblioteca, você pode, né? Pesquisar na biblioteca da sua escola, né? Em livros de geografia, livros de ciências, né? Quais são os tipos de vegetação da nossa região, tá bom? Geralmente a gente encontra esse tipo de informação nos livros de geografia, mas também, né? Dependendo da série, né? Que está trabalhando esse conteúdo, a gente também encontra no livro de ciências, tá bom? Quando fala de vegetação. Então você pode pedir, né? Ajuda a sua professora lá na escola, né? Para ter acesso a livros que falem sobre isso, caso você não tenha acesso à internet na sua casa. Se você tiver acesso à internet, quando terminar a aula, né? Você pode fazer a pesquisa, você pode anotar aí o nome do site, para depois você pesquisar. Ou você pode colocar aí no Google, né? O nome, o que você quer pesquisar, né? Então nós estamos estudando vegetação nordeste, então você coloca aí no Google vegetação nordeste. E aí tem todo cuidado, porque tem sites, né? Que não tem informações corretas, né? Por exemplo, sites confiáveis, né? Como o Brasil Escola, né? Como o sites que tenham embasamento, né? Por exemplo, tem sites que todo mundo pode compartilhar com aquela informação, né? Por exemplo, o Wikipedia. Então qualquer pessoa, né? Que tem acesso à internet pode colocar uma informação ali naquele site. Então nem sempre, né? As pessoas colocam, né? Contribuem com informações que são corretas. Então tem que ter todo esse cuidado quando for pesquisar sites informativos. Além disso, né? Vocês também têm que ter cuidado com o que vocês acessam na internet, né? Ter cuidado sempre com a companhia de um adulto, com seus responsáveis, para que você tenha acesso apenas a sites que são recomendados para crianças, tá bom? Porque tem sites que têm conteúdos adultos, né? Que não é para criança, né? O nome já diz, conteúdo adulto. É um conteúdo feito só para adultos, não é para crianças, tá bom? Então na internet nós temos que ter muito cuidado, né? Quando vocês estiverem assistindo vídeos no YouTube. Então se você vê a aula da Proiane aqui no YouTube, né? Quando encerrar a aula, né? Você observe sempre se você continua no canal aqui da Seduc, né? Às vezes acontece no YouTube levar a gente para outros canais, né? Então você tem que estar sempre observando, né? Se o canal que você está assistindo, aquela aula, aquela informação, é um canal próprio para crianças, é também um canal, se é também um canal com informações corretas, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer vídeos e postar no YouTube, né? E nem todo mundo posta informações verdadeiras, né? Hoje em dia tem muita fake news. Então a gente tem que ter muito cuidado toda vez que a gente for pesquisar, né? Informações, pesquisar conteúdo na internet. Combinado, gente? Então a Pro fez essa, essa, esse, essa, esse conselho para vocês, né? Essa informação para que todo mundo fique bem ligadinho aí quando for fazer pesquisas, tá bom? Então a Pro vai interromper aqui o, a projeção, tá bom? E aí a Pro vai compartilhar o site, tá certo? Então já pega seu caderninho aí para você acompanhar a informação que a Pro vai passar, tá certo? Então o site é esse aqui, ó, site Brasil Escola, tá bom? Então tem esse nome aqui, né? Brasil Escola. Então ele tem aqui as diversas disciplinas que você pode estar pesquisando, né? Conteúdos aí. Então se a professora passou uma pesquisa de artes, você pode vir aqui nesse site, né? Vim aqui pesquisar em artes, né? Dependendo do que você está pesquisando, você pode vir aqui na disciplina específica. Ou você pode pesquisar aqui no site, ó. Você pode colocar o item, né? O conteúdo que você está querendo pesquisar. E aí tem diversos outros materiais aqui. Se a Proiane, por exemplo, né? Quer pesquisar alguma coisa, algum conteúdo para as aulas, a Pro vem aqui. Também tem sugestão sugestão para pais, né? E professores, né? Então tem vários conteúdos aqui bacanas, tá bom? Então a Pro colocou lá no campo de pesquisa, ó, que hoje em dia a gente já tem sites. Deixa só a Pro abrir aqui um pouquinho a tela. Pronto, olha só. A Pro estava escondendo a tela, já pensou? Pronto. Então, hoje em dia, né? Já tem função do Google em que a gente coloca, né? A gente pode falar, né? No campo de pesquisa ao invés de digitar. Então ajuda bastante crianças com dificuldade, né? Na escrita. Até mesmo crianças com alguma deficiência, né? Pode estar usando a fala, né? Aquelas crianças que não conseguem enxergar, né? E aí no celular ela clica no botão de áudio e grava, né? Fala o que ela quer pesquisar. Então a Pro colocou aqui, né? No campo de pesquisa o item, né? Vegetação, clima e vegetação do Nordeste. E aí apareceu a nossa reportagem. E olha só que legal, nesse site ele tem a opção de nós ouvirmos, né? A reportagem, né? O texto informativo. Então se for uma pessoa que não consegue ler ainda, se você ainda não consegue ler, principalmente essa fonte aqui, ó, para alunos de primeiro ano, ainda é um pouco complicado, você pode clicar aqui e ouvir. E aí o próprio site ele vai lendo para você essas informações. Olha só que legal, né? Então aqui já tem uma imagem, ó, que representa, né? Que leva a gente a pensar sobre a vegetação típica do Nordeste, né? Então lembra nas aulas anteriores que a Pro falou, né? Que é a vegetação do Nordeste e o clima do Nordeste. É um clima mais seco, com chuvas, né? Pouco frequentes, ou seja, chove menos aqui no Nordeste, né? E aí tem períodos que tem chuva, tem períodos que chove mais, tem períodos que chove menos, né? E que a vegetação dos lugares, elas estão relacionadas ao clima. Então se é um lugar que faz bastante calor, a vegetação desse lugar, ela vai, né? Ela vai suportar muito mais esse calor, né? Então aqui, olha só, a gente vai começar lendo, tá bom? Então a região Nordeste é caracterizada pela seca, provocada por diversos fatores, dentre eles a localização geográfica. Então a Pro vai mostrar para vocês depois no mapa do Brasil, lembra na aula que a Pro fez com vocês anteriormente, né? Que a Pro mostrou o mapa do Brasil e a Pro mostrou onde está a localização do Nordeste, né? Então se a gente for ver onde o Brasil está localizado no globo terrestre, no planeta, o Brasil, ele está localizado numa região que está mais abaixo, né? Está um pouquinho abaixo da linha do Equador. E o que quer dizer isso, Proiane? Quer dizer que o Brasil recebe mais calor do Sol, né? Recebe muito mais luz e calor do Sol, então faz mais calor aqui, tá bom? A gente está perto dos trópicos, né? Perto da linha do Equador. Então faz bem, muito calor. Então por isso, né? Devido a essa localização que a região Nordeste tem essa questão, essa característica da seca e de ser bem quente, tá bom? Então, ó, aqui ela vem falando o tipo de clima da região Nordeste, ó, que é um clima tropical, né? Não tem só um tipo de clima, né? Predomina, ou seja, né? Tem a maior parte, né? De frequência, né? De clima tropical que ocorre lá no sul da Bahia, no Maranhão. A Pro vai falar mais à frente algumas coisas, né? Mostrar para vocês algumas imagens, né? E aí essa região, esse clima tropical, né? Ele tem estações bem definidas, então tem estações bem secas, né? O verão e tem estações mais, é... mais chuvosas, tá bom? Aqui, olha só, tem o clima semiárido, né? E aí ele abrange a maior parte da região Nordeste, né? E as temperaturas são bem elevadas, ou seja, são bem quentes, né? Durante o ano todo. E aqui em Feira de Santana, a gente encontra muito esse tipo de clima, né? E as chuvas são irregulares, então não... chove, né? Em um mês, em alguns meses em específico, e no restante faz bastante calor, né? Tem bastante, ó, estiagem, né? Que é um período muito longo sem chover, tá certo? Outro clima que a gente percebe na região Nordeste é o clima equatorial úmido, né? E a gente encontra esse clima no Nordeste, né? Na região do Maranhão, e como é que ele se caracteriza, né? Como é esse clima equatorial úmido? As temperaturas são elevadas, ou seja, faz bastante calor, mas também chove bastante, né? Então fica aqui aquela sensação de abafado, né? Porque tá bem quente e chove bastante, tá certo? E aí, ó, o site, né? Ele traz aqui as referências de quem foi que fez esse texto, né? Lembra que a Pró falou com vocês que é importante a gente ter sempre o cuidado de pesquisar em sites confiáveis. Então tem sites que não tem, né? A gente não consegue dizer se é a informação tá correta ou não, certo? Então tem que ter bastante cuidado. Caso você vá pesquisar aí, né, na internet. Como a Pró falou, se você não tiver internet, recorre ao livro, tá bom? Pede, ajuda a sua Pró na escola para ir na biblioteca, caso tenha. Caso não tenha biblioteca na escola, você pode pedir auxílio à Pró para ver se ela consegue algum livro aí na escola que tenha esse conteúdo, para você estar observando as imagens, tá joia? A Pró vai interromper aqui para voltar lá para a aula, tá bom? Para o slide da aula. Então a gente vai continuar falando sobre a vegetação do Nordeste, tá bom? Então aqui, ó, lembrando, né, do mapa. Então aqui, esses daqui são os estados que fazem parte da região Nordeste, né? Então como a gente viu no site, né, as informações do site, a região Nordeste, né, por conta da localização em que o Brasil se encontra, né, o Nordeste está bem perto aqui da linha do Equador e ele recebe muito mais calor do sol. E isso, né, tem relação com o clima que a gente tem aqui no Nordeste, de ser um clima mais seco, né, de chover menos, fazer bastante calor. E a seca é bem característica aqui da região Nordeste, né, infelizmente a gente ainda não conseguiu vencer esse fenômeno, né, fenômeno da natureza que é a seca, né, e a gente precisa encontrar formas de que os moradores da região Nordeste não sofram tanto, né, com os períodos de seca. Então a Pró trouxe aqui o mapa, ó, lembra que a Pró falou da localização? E a Pró falou do globo terrestre. Esse aqui, ó, é o mapa MUND, né, e a gente consegue ver todos os continentes, né, do planeta, né, do planeta Terra. A gente vê os oceanos, né, que é essa parte azul. E o Brasil tá nessa partezinha verde, ó, e o Nordeste, ó, tá nessa partezinha aqui. Então vejam, ó, que a linha do Equador tá aqui, né, o Nordeste tá aqui nessa região, então ele recebe muito mais calor do sol, tá certo? Olha só, né, os climas do Nordeste. A gente viu lá no site, né, que predomina, ou seja, que é muito mais forte, né, muito mais frequente, três tipos de clima, que são o clima tropical, o clima semiárido e o clima equatorial úmido, tá bom? E a Pró vai dizer pra vocês aqui cada um deles, tá certo? Então o clima tropical, olha só, ele tem, como a gente viu, né, tem duas, é, dois, 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 duas estações bem marcantes, né, uma que é de bastante sol e seco, né, chove muito pouco, e na outra estação, né, chove bastante, né, e aqui, ó, tem uma estação muito seca, né, e a gente percebe isso, né, na, quando a gente observa fotos, imagens da região Nordeste, a gente vê que tem regiões, as regiões litorâneas, né, que são perto da praia, né, então a gente vê que tem, recebem, tem situações chuvosas, né, a gente, as regiões, os estados e cidades que estão mais longe da praia, a gente percebe muito mais essas estações, então a gente vê muita seca em determinadas épocas do ano, né, e outras épocas do ano, a gente vê essa estação bem chuvosa. Esse é o clima, ó, tropical, tá certo? E, ó, a gente vê esse tipo de clima tropical no sul da Bahia, né, então a gente vê que tem épocas que chovem mais, tem épocas que chovem menos, né, e aqui, lembrando que quando tá perto do, quando tem mar, né, tá na região litoral, do litoral, uma região litorânea, tá bom? E aí o clima do litoral é diferente mesmo. Olha só, o centro do Maranhão também tem esse tipo de clima tropical, né, e o clima semiárido, olha só, o clima semiárido tem como característica, né, principal a estiagem, né, que a Paula explicou lá no site antes, que é a falta de chuva, né, a escassez de chuva, então chove muito pouco e a temperatura é bem elevada, né, então olha só a vegetação como é, né, então na época que tá na estiagem, né, a gente vê a vegetação bem seca, a gente vê essas vegetações que guardam, armazenam, né, água, elas ficam lá resistindo, né, a esse clima tão quente. E a gente encontra, né, esse clima semiárido aqui nas regiões perto de Feira de Santana, nas redondezas de Feira de Santana, a gente encontra muito isso, né, então quando a gente vai para os distritos, né, quando a gente vai para a Serrinha, por exemplo, a gente encontra muitas locais com esse tipo de vegetação, né. O clima equatorial úmido, olha só, também tem temperaturas elevadas e chuvas abundantes, então a Pró colocou aqui essa imagem, né, de uma floresta aqui do sul da Bahia também, porque dentro aqui dessa floresta, não sei se vocês já foram, né, numa floresta equatorial, ela é bem quente e chove, ao mesmo tempo que tá fazendo calor, tá chovendo, fica uma sensação de abafamento, né, porque tá bastante quente e a temperatura eleva e aí acaba chovendo, né, então a gente vê essas árvores, a presença desse tipo de vegetação, porque com a frequência da chuva, né, essa vegetação acaba sendo frequente, né. E aí a Pró trouxe a imagem de Feira de Santana, né, e aí a vegetação de feira, né, ela está relacionada com as chuvas de outono e inverno, então a gente não vê, né, a vegetação de feira o tempo todo verdejante, né, então tem épocas do ano aqui em feira que chove bem mais, né, e aí a vegetação fica mais verdinha, né, e tem épocas do ano que chove menos, né, e aí a vegetação acaba ficando mais seca, né, e aí, é, porque não tem, como a Pró já explicou, não chove o ano todo, tá certo? Olha só, outra, outro tipo de vegetação que nós encontramos aqui em Feira de Santana, né, que é o Mandacaru, né, a gente encontra muito quando nós vamos para os distritos, a gente vê muita frequência, com muita frequência esse tipo de vegetação, né. Olha só o Chique-Chique, né, tem até uma cidade que se chama Chique-Chique, né, e aqui parece, né, olha só como eles são parecidos, né, mas aí os biólogos, eles vão dizer, né, as diferenças, a profecia pesquisa e viu, né, que é esse tipo daqui, ó, acho que ele é mais redondinho, assim, né, mais baixinho do que o Mandacaru, né, e se chama Chique-Chique. Você já viram algum desse tipo de vegetação aqui em nossa cidade? Olha só, esse aqui, quem sabe o nome desse, a gente viu nas aulas passadas, né, que é utilizada, muita gente utiliza quando está num período muito grande de seca, muito forte de seca, né, usa ainda para alimentar os animais, né, que é a palma, e ela armazena bastante água dentro dela. Esse aqui, ó, são outros cactáceos. Lembra que no início da aula, a Pró falou com vocês, né, que existem diversos tipos, né, a gente viu o Chique-Chique que parece com o Mandacaru, o Mandacaru parece com o Cacto, né, porque eles são, pertencem, né, à mesma família, e aí eles têm características parecidas, né, tem os espinhos, eles armazenam águas, né, então eles fazem parte desse grupo aqui, ó, de cactáceos, ó, o nome lembra de cactos, né? Pois é, vocês já viram algum desses aqui? Perto da casa de vocês, né, perto da, em nossa região aqui de Feira de Santana, ou se você passeia ou vai para outro lugar, além de feira, né, se você vai visitar os parentes nos distritos, em outras cidades, vocês costumam ver, né, esse tipo de vegetação? Me contem aí, tá certo? Deixa a Pró passar aqui, ó, e aí a Pró trouxe um desafio para vocês, né, o desafio é, né, que tal vocês observarem a vegetação à volta de vocês, né, e desenhar cada plantinha que observa, né, então qual é, o que é que vocês vão fazer, né, no caminho da sua escola, né, na rua da sua casa, quando você vem ao centro com seus pais, né, quando você sai da sua casa, né, ou mesmo na sua casa, porque tem gente que mora, né, que tem em casas que tem um quintal maior, né, tem gente que mora em bairros que tem bastante vegetação, né, a Pró mesmo tinha uma aluna que, ela morava, mora num bairro que é bem cheio de plantas, né, tem gente que mora perto de praças, então qual é o desafio? Você vai ser um detetive agora, você vai observar, não precisa vocês saírem aí, conversem com a mamãe, com o papai, é a melhor forma de fazer esse desafio, tá bom? Então vocês vão observar, né, quando vocês estiverem indo para a escola, passeando, andando por aí, pelo bairro de vocês com a mamãe e o papai, vocês vão observar a vegetação, né, as plantinhas que estão aí, né, como são essas plantas, são, elas, elas, são, qual é a característica delas? Elas são grandes, tem folhas largas, folhas pequenas, né, elas ficam verdes o ano todo, qual é a época do ano que elas ficam verdes, né, e aí você pode desenhar como elas estão agora, e aí depois, né, quando mudar a estação, você pode observar se houve alguma mudança nessa planta, né, ou você pode pegar uma foto antiga aí da sua casa, da sua rua, onde apareça essa plantinha e você observar como ela era antes, como ela está agora, né, quais foram as mudanças, né, que ocorreram. Então façam esse desenho aí das plantas em que vocês observam nesses locais, né, observem se essas plantas são plantas frutíferas, né, ou se são plantas ornamentais, né, que servem para decorar, né, os ambientes aí, né, então geralmente as casas na frente, né, tem aquela pingo de ouro, né, então desenhem essas plantas, coloquem cada elemento dela, né, como são os galhos, como é a raiz, a raiz fica exposta ou a raiz fica interna, como é essa planta. Elas ficam em vasos, né, como esse aqui da foto que a Pró colocou, ou elas são plantadas diretamente no solo, né, elas são cuidadas, né, alguém poda elas, né, cortam os galhos dela para ela não alcançar os fios, elas ficam aonde, né, ficam em praças, ficam em passeios, ficam em canteiros, onde é que ficam essas plantas, essa vegetação, né, perto delas tem capim, né, tem aquelas ervas daninhas, aquelas plantinhas que a gente fala que é planta de formiga, né, que a gente olha ali e nasce aquela flor bonitinha, né, mas que a gente não usa para decorar as casas, os ambientes, né, então façam esse desenho, né, dessa vegetação que vocês encontram aí ao redor de vocês, tá bom? E observem ao longo do, com o passar dos dias, né, como é que está o clima, né, aí no bairro onde você mora, né, está chovendo muito, está chovendo pouco, né, observem, passem a observar, né, os fenômenos da natureza, os elementos, né, o que está aparecendo aí, o que está acontecendo ao seu redor, né, porque nós fazemos parte dessa natureza, né, nós estamos inseridas nela. Então, observem, né, como é que essas plantas reagem, né, quais são as plantas que resistem mais ou resistem menos à água, né, ajudem aí, se tiver plantinhas nas casas de vocês, ajudem a cuidar delas, né, a regar, tem planta que gosta mais de água, tem planta que gosta menos, tem planta que gosta mais de sol, tem planta que gosta mais de ficar na sombra, né, então observem, né, como é que essas plantas reagem, né, ao ser humano, né, e como é que a gente pode contribuir, né, para viver em harmonia, o ser humano viver em harmonia com o espaço, com a vegetação ao seu redor, tá bom? Então, pesquisem também livros, né, procurem mais informações em sites, se você puder, procurem mais informações sobre a nossa região nordeste, né, as belezas da nossa região, né, tem gente que conhece muito pouco a nossa região nordeste, né, e nós temos muitas riquezas naturais, né, e aí é muito importante nós, nordestinos, primeiramente, né, conhecermos o local onde nós moramos, onde nós vivemos, a gente conhecer as características da nossa região, né, então tem gente que reclama muito do calor, ah, que calor, mas entender por que que está fazendo calor, né, por que faz tanto calor aqui no nordeste, né, por que é diferente de outras regiões do país, né, por exemplo, a região sul, por que faz menos calor lá na região sul, e aqui faz tanto calor, né, então pesquisem aí, observem, se na sua casa tiver algum livro de geografia que tem o mapa-mundo, né, você pode pesquisar, né, o mapa-mundo aí da sua casa, observando as características do globo terrestre, né, percebendo as regiões desse, os países, os continentes, né, os oceanos, né, observando, né, a parte da praia que a Pró tá falando, né, e vocês vão ver que estão bem ali naquele cantinho do oceano, tá bom? Então são conteúdos muito importantes que fazem parte da nossa vida, né, pra gente entender o que é que, por que que nossa região é assim, por que chove menos, por que chove mais, né, entender a relação também com as estações do ano, né, Há uma importância em tudo isso, né, na ocorrência das estações. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido, façam as pesquisas de vocês, né, coloquem aí nos comentários as descobertas, o que você achou de mais interessante, né, na região nordeste, tá bom? O que é que você mais gosta, né, da região nordeste, e o que você mais gosta em ser nordestino. Tá joia? Então a gente vai ficando por aqui, nós nos vemos na próxima aula, um beijão e até mais. Tchau, tchau.